Hello, 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 let's play some God of War, deixa eu ver um bagulho aqui rapidão, 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 rapidão pra caralho, aqui ó, tá, o microfone não tá cheio, eu acho, partiu jogar God of War, é isso aí, ai não, estou preso, estou preso, com uma porta aqui, pula pra frente, vamos ver o que que essa porta é, ou vamos ver 85% do que essa porta é, porque, né, meu Deus, é o irmão do Minotauro que eu matei lá no início do jogo, vindo cobrar por eu ter matado o irmão dele, tem um lance nesse bagulho aqui, que eu nunca consigo fazer, porque eu sou foda, né, né, que é assim, ó, show, Esquece, esquece, eu pensei em fazer um bagulho mais vestido, É, eu não sei bugar essa porra, esquece, tem como tu bugar essa luta aqui, É, eu acho que é fácil, Ó, como é que ficou, Dá um Dark Souls, e menos ele, E, ah, não, não foi? Não foi? Agora foi, Agora que vem a dificuldade pra caralho, eu não sei usar esse analógico esquerdo pra vocês pôr, Ah, tá, Ah, como... Tá, esse foi fácil, esse foi fácil, Ah, agora eu tenho que ir lá e empalar, né, E, ah, O Guerra dos Cops, Voz! nar Kopimel, Toma! Toma! Easy, 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 easy! Não aguenta azuleira não desce pro foot, querido Eee, gastei o poder a toa Gastei o poder a toa Agora eu gastei bem Isso é mais ou menos Boa É sério, eu sou muito ruim nisso aqui. Tá, foi, 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 foi. E eu tenho quase certeza que um deles eu errei, mas o jogo é legal. E, pãe. Falta pouco, cara. Agora eu não untei bem. Agora eu tei bem pra caralho. Opa. 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 Toma. Toma. Toma pra caralho. Só queria pegar a mágica ali, eu não queria... Isso não. Toma. Ah, e agora tu tem vida, né? Pegou pra eu saber quando eu vou te matar. Seu corno. Ai. Não sei. Olha isso, mano, esse jogo. Posso identificar aqui batendo no cara? E dane-se. É muito fácil. Acho que é porque eu sou o Clayton, tá ligado? Acho que era pra eu ter puxado o bagulho. Acho que era pra eu ter puxado o bagulho. O que é esse bagulho aqui? É isso? And... Die. And take it for the opening. É, meu irmão. Tentou vingar o seu Elon. Deu certo, não. Deu certo, não. Pau no teu cuzão. Meu pau na sua mão. Deu quase oito milhão. Cara, o cara bate o pé exatamente no lugar assim, que é no centro do bagulho. Certo, não. Bate no bagulho ali, aí quebra e forma uma passagem. Antes o cara não conseguia abrir a porta. Agora ele consegue quebrar ela e fazer uma passagem. Tudo bem. E God of War não é God of War assim, piscado em espiral, né? Espiral. Salvar o jogo, né? Pequeno leio de ferro. Cheguei. Eu nunca mais vou voltar nessa porra. Tem. Um esqueleto. Pa 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 pa. Coisas que ninguém liga. Tem alguma coisa aqui atrás? Não. Bora... Arrancar a cabeça de um esqueleto. Coisas padrão, né? O futuro God of War não consegue arrancar a cabeça de um esqueleto podre? Qual foi irmão? Oh não! Um poder novo! Eu não estava esperando isso. Eu não estava esperando isso. Kratos, take this power, and use it to defeat your enemies. Obvio que tem que me dar o bagulho para testar os poderes. Eu não vou testar ele nem level 1, vou testar ele level 2. E o próximo up de poder vai ser nele também. Eu só não sei quanto é que é, eu acho que é 9 mil. Morsels. Toma então. Toma. 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 Tão gasta mana que nem o caralho. Todos vocês dizem a mesma coisa, vocês e deuses são todos iguais. Todos horríveis. Agora eu tenho o melhor poder dos videojogos, do God of Forge. Que cristal suspeita... Ah, Kratos acabou a força, abre essa porra. Kratos! Aí porra. É o Giras. É o Giras pra caralho. É o, pelo amor de Deus, acho o lugar que eu já tenho que achar aqui. Não existe. Tem... achei. Cadê, mano? Agora eu venho aqui, ó. E ao Giras... Novamente. Já foi um. Foi dois. Pronto. Necessita disso aqui, né, amor? O Giras tá louco, velho. Ele tá louco, velho. Peço perdão. Saúde nessa porra. As luzes dos cristais se ligaram. Eu destruí a porra do templo inteiro. Eu destruí a porra do templo inteiro. Acho que eu fiz bosta. Veja... Ok. Ó o cara em choque. Tá? Brabo porra. Destruiu o tempo inteiro. Ah tá, tá. Tá. Achei que já era, já ia ficar puto aqui, tá ligado? Bom, é isso aí né porra. Girei o tempo, fiz tudo certinho. E eu continuo no próximo vídeo. Bom, é isso aí. Consegui o poder do exército de Hades ali. Esse daqui é o poder mais pica do jogo. Aí depois tem esse. E acabou. Essa espada ninguém usa. Esse poder aqui eu vou ter level 2 porque tava com pena. Isso aqui eu nem usei no jogo. Mas é isso aí. Os 3 poderes principais do jogo estão aqui já. Agora bora zerar essa porra né. Valeu pra todo mundo aí que tá assistindo. Valeu, tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Falou. Like. Tchau. 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 Tchau.